Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma abertura de caixa. Aê! Você não me conhece ainda, eu sou a Heloise Mioto, fundadora do curso online em videoaulas Seguém Portadora, onde eu ensino pessoas como vocês e eu a comprarem direto dos Estados Unidos pra economizar ou ter aquela grana extra. Já pensou nisso? Pois é, o curso Seguém Portadora é isso! Você compra direto dos Estados Unidos e receber aqui no Brasil, no conforto da sua casa. Quer entender melhor como funciona tudo isso? Aqui sim, aqui embaixo ou no meio da tela tem o botãozinho Saiba Mais. Mas pra você ver tudo que é possível trazer dos Estados Unidos e receber aqui no Brasil, tem a minha caixa de número 78! Aê! Muito bem! Essa caixa tem uma economia de R$ 3.077,34. Ela veio pra mim, dos Estados Unidos até aqui, em São Paulo, onde eu moro, em 25 dias corridos. Ela tá pesando 10,902 gramas, tem 72 itens, com muita economia. Quer saber o que tem nessa caixa? Então vem comigo! R$ 3.077,34. Foi essa a minha economia na minha caixa de número 78! 72 itens, pesando 10 quilos, 902 gramas, 25 dias corridos dos Estados Unidos até aqui, Brasil, na minha casa. Eu moro em São Paulo. Me perguntam, Heloísa, o que eu posso trazer dos Estados Unidos? Tudo! Tudo que você quiser pode ser comprado nos Estados Unidos. Lógico, dentro da legalidade. Aí algumas coisas que me perguntam assim, Heloísa, eu posso trazer guloseimas? Pode! E a caixa já vai começar agora com as minhas guloseimas. São produtos que não existiam aqui no Brasil, mas eu vi um packzinho dessas guloseimas aqui, que é novidade. São pipocas. Essa é de sneakers, essa é de tweets, de M&M's, de amendoim, mini M&M's. É um pack grande, gente. Vem com muitas pipoquinhas. Aqui no Brasil, eu vi esse pack sendo vendido por R$ 199,00. Vou deixar aqui, ó, pra vocês verem. Lá nos Estados Unidos, eu paguei R$ 10,00. Depois eu falo pra vocês se o negócio é bom. Tem muita pipoquinha. Olha isso, gente. Uma delícia de experimentar essas guloseimas. Vocês sabem que eu amo. É um item que vale muito a pena. Pra você, quem gosta, né, de chocolate, vale super a pena você comprar esses produtinhos diferentes. Também quem tá pensando numa renda extra, funciona. Você paga em média, é que nessa caixa não tem. Os M&M's que eu amo, que não existem aqui no Brasil, como o de caramelo, por exemplo, você paga em média R$ 3,27. Aqui no Brasil, você vai encontrar entre R$ 59,00 e R$ 65,00. Então, guloseimas é super possível. Olha esses salgadinhos aqui. É o que o americano gosta de levar no lanche. Eu trouxe pra ver se o Davi gosta desses salgadinhos aqui. Vou deixando tudo aqui nos cards, gente, pra vocês verem tudo que é possível comprar. Aí, nós temos a parte de papelaria. Um dólar. Esses itens aqui, ó. Tudo um dólar. Você compra isso por um dólar, ó. Isso daqui é lápis, tá? De animal print, gente. Isso daqui a gente compra pra não pagar frete quando a gente compra online. Então, você precisa comprar coisinhas baratinhas, né? E quando precisa fechar o carrinho, a gente compra. Um item que vale super a pena. Crayola. Esses itens da crayola aqui no Brasil é muito caro. Lá nos Estados Unidos, super vale a pena. Então, programem-se. Vocês que são mães ou quem tá pensando em uma renda extra, comprem parte de papelaria. Essa parte de material escolar infantil vale super a pena. Lápis de cor, canetinha. Já pra quem não acompanha, dá uma olhadinha no feed aqui que eu trago sempre material escolar por o Davi. que eu trago na parte do... Na época de volta às aulas, tá? Aí nós... Itenzinhos, ó. Mamadeira do Mickey. Dois dólares. Chupeta, dois dólares. Aí a gente tem mamadeira da Mickey. Também dois... Dois dólares. Mexeu. Tudo bem. Aí nós temos pequezinhos de meia infantil. Dois dólares, tá? Tem uns itens aqui, gente. Vocês vão ficar super animados, que é super diferente. Uma coisa que eu sempre trago pra mim, vocês sabem, minhas vitaminas. Vitaminas em goma. 5,97 de dólar. 5,97 de dólar aqui no Brasil, você vai encontrar em torno de 160, 198 reais. Vitamina D. Também em gomas, tá? Tem também... Depois eu vou achar pra vocês. Aí nós temos desitim roxa. Em... Bastão? Não é bastão. Em bisnaga. Esse daqui, gente, eu trouxe porque eu achei muito diferente. É pra... É Dove. Aqui no Brasil, eu nem sabia que era tão caro assim. Mas eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Eu dei uma pesquisada pra não falar o valor errado pra vocês. Também vale super a pena. Pra quem não acompanha nas redes sociais, eu sempre tô dando dica. E eu achei essa semana, pesquisando produtos pra trazer na minha próxima caixa, itens da Dove também, pra homem. Também homem usa produto de pele, gente. É muito legal. Produtos diferentes, que tem um alto valor agregado. E esses itens são pequenininhos e leves. Cabe muito item desse numa caixa. Pra quem tá pensando numa renda extra, fica a dica, hein? Acompanhe nas redes sociais do Seguinha Portadeira pra vocês verem o mundo de possibilidades que você pode trazer pra você ter uma renda extra. Não é só coisa de criança, não. Você pode trazer itens de beleza, maquiagens, vitaminas, coisas pra homem, pra mulher. É muita coisa. Como a gente tá chegando aqui, ó. Tem os itens. O Davi, ele esperou por isso, né? Lógico. É aqui no Brasil, gente. Esses itens sensoriais custou um dólar, tá? Nos Estados Unidos. Aqui, essas porcaria, gente. Tá a 65 reais. Eu paguei um dólar. Espera, filho. Não vou pagar caro nisso, não. Então, nós temos aqui, ó. Trouxe pros meus sobrinhos, né? Do dinossauro pro Davi. E aí, esses daqui também é uma modinha lá nos Estados Unidos. É pras crianças fazerem zigue-zague, ó. Dá uma olhada. É tudo anti-estresse que agora eles falam, né? Tá aqui. Anti-estresse. Olha isso. Aí, esse é pra fazer zigue-zague. Aí, esse daqui é tipo um tubo que ele sobe e desce, sobe e desce. Também é coisa de anti-estresse, né? Vamos, vamos ver. E aí, gente, outra coisa que eu achei muito legal. Eu vou deixar até pro final isso daqui, porque vocês vão ficar... Ó, aqui. Ali tem que pedir maquiagem. Um dólar, tá, gente? Esses produtos da Elf. Um dólar. Esse kit aqui foi cinco dólares. LA, um dólar. Lip Balm Infantil, um dólar. Aí. Ah, escova de dente. Um dólar. Essas escovas de dente, ó. Um dólar, um dólar, um dólar. Essa daqui, gente, é de carvão ativo. Achei super legal. Mais uma de um dólar. E aí, esse kit colher aqui, um dólar também. Agora a gente vai chegar na parte de roupinha. Essa daqui é calça da Carter, 12 meses. Vem junto com uma blusinha. Cada peça, gente, 2,99 de dólar. Olha isso. 2,99 de dólar. Vem junto com essa daqui, ó. 2,97 de dólar o conjuntinho. Quer dizer, cada peça. 2,99 por peça. Esse body, 1,99 de dólar. 1,99 de dólar, o body da Carter. Olha isso. Não é body, é camiseta. Aí, olha, gente. Olha esses macacões. Esses macacões, eu vou mostrar pra vocês. É do Walmart, tá? Custou 1 dólar. 1 dólar. Eu trouxe esses macacões pra testar a marca. Vieram 3 ou 4, eu acho. Que foi o kitinho disponível lá pra mim. Um macacão. Esses macacões, gente, foi 1 dólar. Ó, 1 dólar. Tá vendo? Todos eles 1 dólar. Tem mais um. Ó, esse kit aqui, ó. Com camiseta. Foi 4,99 de dólar. O pack, tá? Tem mais um de 4,99, ó. 4,99. Olha esse, gente. Com camisetinha e shortinho. Camiseta normal. Aqui, ó. 2 dólares. 2,99 de dólar. Camiseta da Adidas. Ah, essa daqui, ó. Uma das calcinhas que foi pra lá. Ah, tá aqui, ó. Também essa calcinha com esse body pera. 4,99 de dólar. O kit, tá, gente? Aí, vem os temperos. 1 dólar esses temperos, tá, gente? Temperos diferentes. Tudo isso você pode comprar direto dos sites americanos. Mais uma vitamina aqui, ó. 3D, ó. Vitamina D. Essa é de 10 mil. Aí, nós temos aqui um kitzinho, ó. Várias coisas. As meias, 2 dólares do Harry Potter. É pro meu sobrinho, que vai fazer 10 anos. Ele quer tudo do Harry Potter, gente. Então, tem bastante coisa do Harry Potter. Esses daqui, eu trouxe 2. Esses unos, eu também postei nas redes sociais da Cegonha, fazendo um comparativo de preço. Custa 5,44 de dólar esses unos. Gente, só porque é o uno do Harry Potter aqui no Brasil ainda não existe. Quanto que ele custa aqui, gente? Ó, dá uma olhada. O valor dele aqui no Brasil. Então, tem itens, principalmente itens diferentes, colecionáveis, tipo Harry Potter. Vale muito a pena você pesquisar, porque vale muito a pena. Pra quem quer economizar, no meu caso, ou quem quer ganhar uma renda extra. Dia das Crianças, Natal, planeje-se, organize-se. Você vai economizar muito. Ou quem quer ganhar uma renda extra também, olha. Tá itens. Isso aí, né? Não é só carters, não é só skip rope. Tem um mundo aí pra você poder ganhar dinheiro. Esse é um uno. Uno pra você brincar na piscina. Ele vem com um chaveiro, tá vendo? Então, é um uno pra você usar na água. Achei super legal. Então, são itens, gente, que é o que eu falo pras minhas alunas, né? Pesquisar sempre e sair um pouquinho da zona de conforto que todo mundo procura. Às vezes a pessoa nem sabe o que é e você consegue achar produtos muito diferentes pra poder oferecer pros seus clientes. Aí nós temos a agenda do Harry Potter. A agenda do Harry Potter, gente, foi 5 dólares, tá? Aí temos o livro do Harry Potter. Esse livro, vocês vão me perguntar, é em inglês, tá? Mas eu acho que quando uma criança gosta de um desenho, de um produto, a facilidade pra ele querer aprender um idioma acaba facilitando muito. Então, lógico, que o incentivo dos pais ajuda. Então, ele é todo em inglês, mas a varinha é mágica. Então, é pra fazer aquelas pegadinhas do mapa lá do Harry Potter. Espero que ele goste, que é super diferente. Aqui no Brasil também não existe esse tipo de coisa do Harry Potter, tá, gente? Aí nós temos aqui, mais... Ó, aí nós temos aqui, ó, 2 dólares. O estojo do Harry Potter, vem uma canetinha do Harry Potter. 2 dólares também, bloco de anotação e caneta do Harry Potter, também 2 dólares. Mais um temperinho de 1 dólar. Aí tem esses itens que eu amo e eu falo muito bem pras minhas alunas desses itens. Também é um item que aqui no Brasil não existe, você não encontra com facilidade. E é um item muito caro. Eu já trouxe várias marcas, já testei várias marcas, mas o meu preferido mesmo é oral B, ou roxo, ou verde, aquele que estiver mais barato. E esses daqui foram 3 dólares e 97 cada um. Quanto que custa aqui no Brasil? Vamos ver. Amei esse negócio de botar aqui na tela. Pra vocês verem exatamente quanto custa esses produtos aqui no Brasil. Vale muito a pena. É outro item, gente, super levinho, né? Que você consegue aí colocar muita coisa dentro da sua... Na sua caixa. Mais um Limp Balm infantil de 1 dólar. Aí nós temos cremes da Bath Bar Works, 2 dólares e 25 centavos. Cada creme desse 2,25. Aí nós temos a linha, gente, eu de verdade, eu fiquei apaixonada por esses sprays antistépticos. 2 dólares e 25 centavos também cada um. Quanto custa aqui no Brasil? Vou mostrar pra vocês quanto custa. Então assim, eu já trouxe acho que 2 ou 3. Eu carrego cada um em uma bolsa. Eu deixo espalhado porque, infelizmente, a gente tá nesse momento que eu gosto demais. Porque álcool em gel tem hora que fica melado, né? Enfim, gostei muito dessa solução. E eu adotei pra minha vida. Aí nós temos aqui. Uma jaqueta infantil de 18 meses, 5 dólares. Gente, isso aqui foi no site do Walmart, tá? Walmart é um mundo de possibilidades. Você consegue comprar carters. Pra quem não sabe, tá? Fica uma informação aqui muito importante pra vocês. A carters tem várias submarcas, né? Que é a mesma linha e mesma qualidade da carters. Que é Tilder Off by Carters, Little... Alguma coisa que eu esqueci. Eu vou botar aqui pra vocês, ó. Um, dois. Todas as marcas da carters. Então, quando você vê qualquer marca dessa, gente, é carters. Ela mudou o nome pra poder ser vendida em lojas de departamentos e supermercados. Mas a qualidade é carters. Então, você consegue comprar muito mais barato em supermercados e lojas de departamento, tá? Fica a dica pra vocês. E aí, gente, olha. Esse daqui, eu vou tirar pra vocês. É surreal. Fazia tempo que eu não trazia esses itens, né? Mas, uma coisa. Primeira coisa de tudo. Esse gel da L'Oreal. 3 dólares e 97 centavos. Gel da L'Oreal. 3,97. Quanto que ele custa aqui no Brasil? Pasme. 1,98 reais. Esse gel da L'Oreal. É muito bom, tá? Eu já trouxe pra minha marida uma vez. Trouxe de novo. Tava fazendo uma comprinha. Aí, gente. Eu vou tirar aqui do soquinho. Alce. Eu trouxe esse alce. De abacate. Gente, eu gostei demais. E aí, eu trouxe esse daqui, ó. De coco. Eu confesso pra vocês. Quando eu comprei, eu achei que ele fosse menor. Que ele fosse de 236. Mas esse daqui é um grande de 475 ml. E esse daqui são dois de 236 ml. São produtos diferentes. Gente, Heloísa, esses produtos já existem no Brasil. Sim, alce já é vendido aqui no Brasil. Porém, não de abacate e não de óleo de coco. Quando você pensa em ganhar dinheiro com produtos importados, é interessante também você pegar produtos já conhecidos por brasileiros, mas que ainda não existe aqui. Eu não sei se é coisa minha, mas o alce brasileiro não é a mesma coisa do que o alce americano. Eu já testei. Não é a mesma coisa. Esse óleo de abacate é muito bom, tá? É 2,97. Vale super a pena. Aqui no Brasil você vai encontrar de 65 reais a 78, mas ele é normal, tá? Ele não é esse de óleo de abacate. Então, fica a dica também pra você oferecer produtos diferentes pros seus clientes. Isso é muito importante quando você pensa numa renda extra. Ah, e olha isso, gente. Isso daqui é cola. Eu vou testar também um dólar pro Davi. É cola em spray. Eu achei um máximo. Porque aquelas colas de... Aquelas colas branca, né? Faz aquela meleca. Eu vou testar se funcionar, gente. Isso daqui vai ser uma mão na roda. Não existe aqui no Brasil, tá? Não é uma coisa nacional também. Não existe. Aí nós temos esse daqui, gente. Óleo de ômega 3. É muito famoso nos Estados Unidos também. Trouxe aí essa vitaminazinha. E aí, gente, eu deixei por último as minhas queridas. Ai, 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 ai. Olha isso! Olha isso! Brasil, eu amo essas bolsas. Amo, 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 amo. Bom, eu faço coleção dessas bolsas da Disney, né? Pra quem me acompanha, eu já trouxe a branca dessa. Eu trouxe a preta, que era de comemoração dos 50 anos do Mickey. E agora eu trouxe essas duas também. Essas bolsas foram 16 dólares. Com desconto, acabou caindo pra 14 dólares. Essas bolsas, gente, é exclusivo do site, tá? Então, principalmente quando você está comprando, aparece promoções exclusivas. Então, eu consegui comprar isso com esse valor maravilhoso. E aqui no Brasil, você encontra elas acima de 390 reais. Ai, ai, vocês gostaram? Muita coisa bacana. Então, assim, quem quer itens colecionáveis? Tem Harry Potter pra mostrar. Essas bolsas lindas do Mickey, que sempre tem apaixonados por Mickey. Tem a linha de produtos diferentes, de Uno, por exemplo, que brasileiro também gosta. Eu gosto muito de sair um pouco das telas com o meu filho. Vitamina, roupa, material escolar, guloseimas, temperos. Olha só o tanto de itens diferentes que eu tenho numa única caixa. Então, você quer aprender a comprar direto dos Estados Unidos e trazer pro Brasil? Pra economizar? Pode! Ou pra ganhar dinheiro? É um mundo, é um mar de possibilidades, né? Pra você investir o seu tempo, o seu dinheiro, num conhecimento que você vai economizar ou vai ganhar dinheiro. Tá esperando o quê? Aqui em cima, aqui embaixo, ou no meio da tela, em algum lugar aqui, tem um botãozinho Saiba Mais, pra você fazer parte da família que mais economiza nesse país. E eu espero você do lado de cá. Tchau, tchau!